Pessoal, aqui é o Vicky filmando o negócio da história de vós, porque a noite vai ser uma criança. Vai, como é que se dança, Adam? Abração do Círio. Pessoal, aqui é a hora que dá, isso dá com as batidonas. A história é demais, pô. Sai bem rápido, tu, 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 tu. Três em cada uma. Vai, três em cada uma. Eu dei o Vicky, na Corinthians, que o Espírito Cristo está ali em liberdade, então, eu vejo que o Espírito Santo D. Vim Nós temos a liberdade de garantir o que quiser. Amém? Amém? Eu do Círio, que a senhora, Deus vê o que você quiser e o que quiser. Só que o Espírito Santo D. Está com uma carga. Eu te amo Eu te amo Eu te amo O Santo Santo, o Santo Santo, Deus derrota o seu corpo e o seu corpo, o que era, ele adquiriu. O Santo Santo, o Santo Santo, o Santo Santo, Deus derrota o seu corpo e o seu corpo, o que era, ele adquiriu. O Santo Santo, o Santo Santo, Deus derrota o seu corpo e o seu corpo, o que era, ele adquiriu. O Santo Santo, o Santo Santo, o Santo Santo, Deus derrota o seu corpo e o seu corpo, o que era, ele adquiriu. Começa a se abrir, toda a terra se nombrou a ti. Música Obrigado.